Boa noite. O Grupo Porto Bay vai transformar uma antiga fábrica de sidra da Zona Velha do Funchal em hotel. Vai chamar-se Porto Bay Old Town e vai nascer junto ao Hotel Porto Santa Maria. Uma intenção deixada durante a inauguração da nova unidade hoteleira no Porto. Na Rua das Flores, no centro histórico do Porto, nasce o Porto Bay Flores, o 14º hotel do Grupo Porto Bay. Um empresário franco-alemão adquiriu o Palácio dos Ferrazes, um palacete do século XVI, e transformou o edifício num hotel cinco estrelas. As obras custaram 10 milhões de euros. O grupo Porto Bay foi desafiado a explorar o hotel e investiu um milhão e meio de euros no projeto de decoração. Com a família Trindade tenho aprendido que nunca nos podemos satisfazer com o que temos, porque há sempre um cartão e um conjunto de desafios que temos que antecipar e nunca parar. Tenho que vos agradecer este estímulo e este desafio permanente que me tem feito não parar de correr. E continuarei sempre a correr convosco, acreditando que também são um exemplo, mas deixando também o repto. Agora está na altura de ir para ou para o centro ou para o interior. Mas o próximo investimento está previsto para a Madeira. Isto tem sido sempre uma preocupação nossa, que é do hotel que vamos fazer de novo não entrar, não só na concorrência geral, mas sobretudo não entrar na concorrência direta do próprio grupo. E é assim que fazemos surgir no próximo mês o nosso conceito de Lysuita de Cliff Bay. No fundo são 23 suítes fortemente diferenciadoras, apoiadas por um novo conceito de restauração e de lazer que é o A Vista. E isso vai dar aqui um complemento muito importante e que permitirá cobrir por cima a própria estrutura do atual Cliff Bay. E a médio prazo nasce o novo hotel do grupo. Eu digo quando efetivamente tivermos todos os projetos aprovados e dois anos depois, sensivelmente, dos projetos aprovados, surgir-nos o nosso Porto Bay Old Town, que é efetivamente na rua de Santa Maria, quase por trás do hotel e que tem uma particularidade interessante, é que além do ambiente do resort que se pretende criar, vamos também tirar muito proveito de uma realidade industrial, à sua medida. Evidentemente, porque vamos aproveitar a primeira fábrica de sidra que foi, efetivamente, feita na Madeira. Este edifício industrial que lá permanecerá, onde há, inclusivamente, algumas zonas sociais, e onde vamos pretender trazer algumas imagens e alguma memória do que foi esse edifício, num ambiente de lazer que, tal como todos nós sabemos, é único, como é a Zona Veira do Funchal. Investimentos anunciados durante a inauguração do novo hotel, localizado no Centro Histórico do Porto. Os convidados degustaram propostas gastronómicas apresentadas pelos chefes do grupo. Hoje, para a inauguração, estamos a fazer aqui uma pequena amostra daquilo que é a nossa oferta gastronómica no Porto Bay Flores. É tudo finger food, é tudo pequenas preparações para comer. Eu sou um dos muitos madeirenses que cá estão. É sempre um privilégio trabalhar no grupo. No ano passado, o valor de faturação do grupo Porto Bay ultrapassou os 82 milhões de euros. Faltam três meses para fechar as contas de 2019. E o administrador do grupo espera ultrapassar os valores alcançados no ano passado. Com a imagem de Nuno Silva Costa, Felipe Gonçalves, RTP Porto.